eita pessoal, estamos aqui mais uma vez para nós fazer uma pescaria nesse assunto aqui né é um assunto sempre conhecido e João Caçambo hoje vai fazer uma pescaria na tarrafa né uma semana dessa aí João Caçambo estava com uma piabeira ali, jogou no sangrador pegou um peixe bom não foi? bonito não foi? bonito, então hoje nós trouxemos uma tarrafa maior mas pesada um pouco, para nós fazer uma pescaria aqui, subindo nessa represa para ver o que é que vai acontecer, não é isto? vamos pescar só na represa, está muito cheio né está muito cheio, vamos pegar naquela região ali ó, tem um canto meio limpo lá está aqui, mais ou menos um pangelo para cima né? vamos ver o que é que vai dar aí né? com certeza quem sabe pega um peixe bom né? vamos lá agora aqui só passa e foi um pneu novo viu? a jaca não passou algum? não mano a jaca está atolando a gente vai abaixar a bolsa aqui ó, era cheio d'água baixou, escorreu né? escorreu né? a chuva diminuiu, vai baixando nível quer que o jogue um ali ou aqui logo? quem é o pescador aí, quem manda né? quem manda? é o ovo para ali para cima né? acertando o peixe é o que vale vai para isso né? é vou me abituar aqui um pouco a chumbada entrou na malha isso daqui pessoal, a gente pescou muito de anzol deixando a luta aí para tirar no outro dia peguei muita traíra mas também tem muita tilápia e essa tarrafa sai ela está fria viu? está fria manhãzinha né? é, geladinha já bateu? porra rapaz notícia boa não olha lá ele subiu na lama na lama na lama lá né? ficou medo lá tentando secar para a tarrafa vamos trabalhar vagazinho para ver que ele sai né? puxar rápido e a chumbada levanta da lama ele passa vai embora? vai embora? vou deixar um lado ali opa ué que galego mais bonito segura aí pescador isso aqui vai direto também para o ódio hoje hoje ou amanhã a qualquer hora que for né? vou ficar com a minha comentando que hoje não era possível não pegar um peixe isso aí é do bruto é do bom tentação da profissional já viu quando o bisco bateu não foi? Bateu que levantou a lama Esfumou Esse peixe aqui cresceu bem Cresceu? Vamos ver a cara do bicho Olha, esse lápis Ô, rapaz, olha Esse é o maior do que do açúcar, não tá? Muito maior O chão vermelhão Olha, é do macho, viu? Tem muito ali Quero saber quantos tem aí dentro Acabou de jogar uma tafinha dessa no mar de água disso, hein? Não é não E laçar logo um, hein? Açúcar de grande desse, cheio de mato É que nem nós falamos, rapaz E para dizer que não desceu, não foi esse peixe? Foi no sangrador, né? No sangrador A gente vai fazer um vídeo lá pescando, pessoal No sangrador dele Para ver se pega Porque tem muito, né? Tem muito Pode ter descido aí uns quatro aí E deixa lá, né? Tenta pegá-lo, não é não? Coisa maravilhosa Vem um peixe bom comer aí, viu? Bom Porque aí O que dá para o comum, né? É Comum sem ser na ração, né? É É natural até, né? Coisa mais linda Vamos ver se pega outro aí para cima Se Deus quiser, vamos lá, né? Vamos lá Vamos pegar outro exemplo lá disso aí Vamos mandar um É a cara de um, né? É a cara de um Tem que pegar esses meios que não tem ali Oito de raposo, né? É Porque eu estava achando que é o melhor Esse meio mais limpo Esperadinho, então, cheio de alecrimo Tem que pisar devagarzinho para ele não correr, né? É pisar em ovo, né? O passarinho está animado de manhãzinha O passarinho está animado de manhãzinha Aqui para maiar um bom arredinho de manhãzinha A noite é ligeiro Ó, ficou uma malhadeira aqui à noite Uma pescaria boa Se não virar poiva, né? Se não virar poiva, não levaram, né? Não Anda pescador direto É Diga aí que triscou Ó, é Na lama lá Escomou de novo lá Fica na lama, é Ó, levantou lá Ó Rapaz, vem perfeitamente lá agora Seu peixe na tarrafa mexe na lama embaixo Tem que vir na manhã de novo, ó É, rapaz Parece que é bruto, não? É Se vir é, né? Se vir é Então estou seio que ele saia Duas vezes já subiu É como aqui é rio Riacho A gente ama rio, mas é riacho Aí está de lama, areia, né? Fica fofo aí o chão No fundo Tira devagarzinho, vê se ele vem No passo do jabote É O bicho do saco está bruto Achou ele? Rapaz, eu vi que o pai pisei em cima dele Pisei nele? Eu fiz a tarrafa aí o chão Ele pisei na tarrafa mesmo, né? Fui embora? Está pisado nele, é? Não, o cachorro está pisado no peixe, pessoal Escapou lá a tarrafa Tem que pegar a mão, poxa É? Já estava fazendo você se segurar, não Está para ser motorinho Não besteira, tem que descer e pegar com a mão O pescador aí, se não quer se molhar Já mandou, sim Olha aí, o galego Foi embora, bicho Foi embora Pisado nele, escapou? Pisado Com bota, né? É, as botas ficam difíceis de segurar O pescador estava no pé mesmo, era mais fácil Eita, rapaz Perdi o peixe, ué? Essa é a difícil Descosa tem pegado, né? Tem pegado É Logo a bota tem o bigode, né? Não acentou bem, hein? Mas, rapaz É complicado Já perdi o peixe pegado, hein? Estava aqui e não segurou, não Hum? Estava aqui e não segurou Era um galegão bom, ué? Para a situação da bota Olha como é que é assim, aqui em cima do peixe É Foi esse bico levantado Ah, escapou E é um peixe liso, com força, né? Com certeza, na lama, né? É, trabalhar para pegar outro É Esse já era, né? Ficou no açude, né? Vamos mais para cima É assim mesmo, vamos Hum? Só dá uma chabonão quando pede, mas Faz parte da pescareira, né? Com certeza, né? Essa represinha aqui, eu acho que vai dar uma boa também Agora, quando ele bater, eu vou em cima Quando bater e levantar a lama, eu só pode ir nele A mão, eu só tiro Tira mais fácil Acontece de escapar o peixe debaixo da água, né? Perdeu Cantar é bom, né? Cantar é bom, viu? Só se mata de chumbado, né? Só se mata de chumbado, né? Só se mata de chumbado, ele boia a pinta da morte Se cair na cabeça dele, esse modo de chumbado aí Não, rapaz Opa Triscou? Rapaz, traíra Outra ele, o bicho morreu da pancada Olha nos cumbos aí É bom em ele Quem sabe? É que eles vêm? Aqui caiu fechado, caiu abertinho Muito fecho nessa represa Olha Bicho na lama, fervendo Olha aquela lama mole da bichinha Aí se vai com a mão, ele passa Tem que confiar na tarrafa mesmo Tem muito peixe, né? Sassuda Tem Toda a tarrafa vai cair em cima Não Tá com tempo que você ficou, né? Tá Olha, esse carro pôr de novo É fezinho, não foi? Foi É para a lama que tava indo na tarrafa É, lama mole dessa Quer ir por dentro jogar naquele meio lá não? Ou não consegue? Vou logo naquela represa Lola na represa Depois vamos colocar um lá no sangrador Onde eu peguei aquela pedia Esse meio ali também conseguiu jogar, né? Ali, né? Pedar seca lá Vamos com essa represinha Porque eu gosto desses cantinhos mais rato Bora Vou passar mais um lanço aqui O pescador tá lá na frente Eu fiquei meio afastado um pouco Vamos espantar o peixe A gente tava conversando aqui nesse instante Olha, um árvore dessa aqui Debaixo Debaixo dela Quanto de peixe não tem? Traída principalmente Se esconde aí Não sai de jeito nenhum É, capricha aí pra não errar de novo Foi, apertado a represa Pegou aqui num pouquinho desse alicrinho Mas eu vou Entrar pra desfolar um pouco ela ali Pegou no alicrinho? Pegou Toda vez vai embora Não é bom não, né? Ela pegou num alicrinho mesmo Pegou num alicrinho Tá pecado Até agora não pegou ninguém Não, viu? Não pegou Você já tem uma boa pra praia, né? É Vai cair em cima de um alicrinho A bicha Ah, João Caçando Aí não se quer pegar peixe não, viu? Rapaz, o que aconteceu com João Caçando, né? Tá matando e chumbado, rapaz Já reduzo aqui, não foi? Já O que tá acontecendo, né? Parece que tá do profissional que nem eu fazendo Uma derrafada dessa A derrafada dessa aí é difícil pegar, né? É que nem eu falo Se ele cai na cabeça do peixe Aí mata de chumbada Aí pode só ser que ele bode, né? Mas foi bom cair Também não tem peixe aqui Ninho não? É Tem, rapaz Não é água, hein? Ó, tem um chum-toco aí, ó Uma gebara Para o que é peixe Tem peixe aí? Não Segura Olha Do tamanho da criança Dois Dois? É E porque não abriu a tarrafa, viu? Pode não jogar samba, não Acho que tem uma tarrafa dessa aí Era para vir uns dez desse jeito, hein? Era mesmo, viu? Olha Nossa, vê que uma tarrafa A gente vê desse jeito, hein? Olha esse Olha esse moleque, hein? Dá uma lavadinha nesse, pessoal Dá uma lavadinha A gente peguei mais um pedaço de pó Para fazer a tarrafa mais bonita Será que tem peixe em um canto desse? Não Meu Deus do céu Tem muito peixe aqui, sacerdinho Oxi O que não vinha, não foi? Não, ela caiu só um pedaço aberto Eita, a banha de lama bonita Caiu só um oito, hein? Foi Essa aí, ela saiu de duas crianças aí, ó Eu joguei aqueles Desanimados Aqueles represos é sempre rir para tirar, não é? É adivinatão, né? Não, adivinatão Eu canta a tarrafa Como você disse, falou, né? Para aqui lá para o galego bonito Todas as duas São as pequenas um pouco, né? É mais pequenas Mais trofiou, não é mais Esse é um bigolinho, ué? É redondão, né? É redondo Tá aí, Jaila Tá solto? Tá Vamos soltar para crescer mais, hein? É bom pegar, né? Não tá solto não, hein? Tá agora Ixi, quase dá uma solta de verdade, né? Tá vendo aí como é peixe, ó? Esse é peixe para dar beleza, mano E cura o peixe, pescador Vai soltar depois de pega? Sim Olha, será que é goro? Bonito A beira da beira dá para mesmo, viu? Dois mais um, três Dinheirinho, fora eu fui embora, hein? Foi, ó A gente vai descer pescando aí para baixo, né? Aquela represinha cabiota lá Vou jogar outra ali mesmo Para ver se cai melhor um pouquinho aqui Essa caiu muito feio, não foi? Foi E tem muito peixe mesmo Esse é mais mal, cara, né, Léo? É Outra espécie, mais seco Mais seco Mais fio, olha Oi Bem fácil, olha Fura, olha O peixe que fura, viu? Chego nas costas dele O sangue desce, não? O bichinho amolado Vai batando a dele aqui, viu? Pronto Dá para o saco aí O saco aqui O peixe assim na beira da Azul não é perigoso É, o saco aqui cabe uns dois ainda, hein? Dá para nós encher? Dá Vamos lá Vamos pescar mais Vamos aí pescador, ver se dá para jogar Vou botar rafadinho aí Muito mato, mas... Agora abriu Entrando dentro da Azul já corre? Já corre, é Né? Essa aqui abriu, não foi? Essa abriu Aqui é o fim da linha Tem que pegar voltando, né? Não é Aqui já é Tem umas duas lá embaixo Aqui tem que jogar mais Né, uma parte aí Olha o de atrás da toda aí Atrás da toda esse mato, né? Aquelas bolinhas soltas aqui Ela não Não perde não, elas, viu? Pegar uma extraíra boa Bateu nada Não Não deixei da vida que bateu não, não foi? O peixe aqui não bate não, né? Peixe massa Não viu nem um croquinha, foi? Não Não vê nada aí Você é muito calmo, né? É o galego aí, ó Tem um galego aí O galego vai dar fim de pau Segura o peixe, o pau Opa Segura lá, que pena ir embora, né? E ela é pequena esse? É uma pequena Já dá trabalho de laçar É para ir embora Agora ele tem peixe, minha gente É peixe Não fala de brincadeira não, viu? Massa pequena mais mesmo Esse Massa pequena? Não estou achando É um frango aí Você vê como é feio, mas sim Caladinho, né? Caladinho Mas também rachando um bolo de bolugú desse, ó É, chega um feio que veio aí, né? Eu vi que é muito pedaço de pau, né? É É um massa pequena, mas de voz cheia Também daquele do assunto de um caçamba, né? É, nossa base Ele deu mais uma volta, não foi? Deu Enrolou com ele, aí, ó Ele dentro do bolso, né? Ele está aqui, né? Ele rolou, tem que desenrolar Olha, ele é um pinhão, tá vendo? Aí Isso Ele queria jogar pinhão, não foi? Aí, ó Agora foi fácil, não foi? Olha, essa voltinha já Já foi quatro, não foi? Quatro já pegamos, né? Quatro já pegamos, fora O João Caçamba perdeu dois ali pra baixo Mas agora já estou moeda Agora na hora que ele bateu, eu vou em cima Já está bom demais, hein? Já deu uma pescagem boa, não deu? Oxe, vai embora novo O que está acontecendo? A boca do saco foi estreita Mas também nós estamos pescando Não acho nada, é numa mata, viu? É muito de mata, né? Muito de mata Mas o que importa é o peixe É o peixe, é Esse é o quanto é bom pra pescar Que não anda muita gente, né? É Só vem quem sabe já da bocada, né? Ele é coragem Está pegada descendo Está pegada descendo Pessoal, no mesmo local O Caçamba perdeu uma agorinha O bicho está abrindo a água que está beirada Aí em cima dele Vem nessa pastazinha aqui, tal Ele está voltando já Joga quando ele correu, olha aí Agora abriu, hum? Ah, fala boa, viu? Certo é certo, agora abriu Agora escangaiou, não foi, não? Foi Um pedacinho de redagama, mais dez aí, ó Acho que malha um bocado, hum? Malha um bocado e piloto Por dentro? É Fica mais difícil pegar por dentro, né? Olha, foi isso aí? O peixe passou na malha Já foi o correu aqui? Nada, daqui é um peixão É Era do grande Veio ou não veio? É, bateu ou não bateu? Tem um peixinho, mas que era pequeno Nada Já fica mais sabido, né? Passou mexendo já, né? Passou pescando É Foi isso aí, pescador Opa, olha Esse cumeiro lá que subiu Mas aqui bateu um negócio bom Não sorte não Vai com calma aí Bateu um negócio bom E parece que eu vou jogar essas botas fora Tirei logo o peixe Depois eu tirei as botas É Tirei logo o peixe Mas o negócio é que você vai pisar no peixe aí Que você não conhece Os peixes Que parece que é um bicho bom É bonito Pela chamada aqui da nossa rafa aqui Uma tilapia boa Ué, esfumou de novo Ou se não, traíra, né? Não traíra, não, não Quero estar quieto Foi embora, bicho? Pancara dessa aí Deveu o atarrafo, você viu? Viu Carregou o atarrafo Tá, não? Não Tá muito quieto Você escapou, ó Não foi, não, tá Tá na onda? Ei Tá? Escapou Escapou, bicho? Ah Era um tilapia Bonito, não era? Foi isso na pancada Maria do céu Daí não joga não Mas na frente Se ele correr pra lá Esse tava rafa Tem ele Soltando tanto peixe, hein? Eu me fiz Porque era muito maneira Maneira Só pode sim Oxe Soltava peixe, por beleza Era um cidade velha Tilapia com Um quilo É, um quilo, um quilo e meio É difícil segurar, viu? Porque essa aqui Nós pegando Estamos pegando só os filhotes E o tilapia velho aqui dentro Não, quando vai embora Só fica Com vontade de ter Tirado pra fora pra ver, né? Tá manteiga mais não? Ah, é difícil Já tá Tá pra lado do Baguidá Uma hora dessa Mas rapaz Tava nem gravando Quando eu vi Quando eu vi Era que a tarrafa Tremendo Ganchou aí, ó Muita lama, né? Vai fazer o que, né? É Deixa o bichinho na água aí Pra crescer mais Mas vamos achar bom não Que ele vem mesmo na cor dele, né? Não enganchou? É que você diz Lá pra pescar por dentro Pescar por dentro é perdido Só pega por fora, né? Só pega de surpresa Então pessoal Estamos aqui continuando E a chuva agora Deu uma Uma chegada aqui Pra molhar a gente Mas vamos continuar Essa carinha tá boa João Caçaminha tem uma tarrafa Maior do que essa em casa Próxima vez Vim com ela Vim com ela É da maneira um pouco, né? Mas se bater Acho que ela segura, né? Se bater com os bolsos Ela é boa Ela tem os bolsos grandes Da fera Os bolsos Ela é muito pequena O peixe tá soltando Toda hora Mas é porque Vai crescendo mais, né? Vai crescendo mais, né? O açúcar não tá pronto aí Ô E a chuva tá orando Vou proteger aqui Mas dá água no celular Agora naquela hora Foi pancada Chegou de trem A tarrafinha, bicho Pode ser dois também, né? Pode ser dois também Dois ou um muito grande Mas escapou Vamos ver ali o resultado O pessoal mata Opa, olha O galego aí Opa O peixe tá vindo manso Manso e Tem bater, ó Isso aí não vai embora Mas não, né? Não Vai embora que nós vai levar É, vai embora pra casa, né? Agora tem, viu? Fecha aqui, tá suco Vamos aqui passando Pra dar a chuva Aqui é assim, é chuva e lama Chuva e lama, né? É, só vem que tem coragem mesmo Esse é um bicho bom, ué? É, mas não era daquilo que foi embora não Isso Esse é do primeiro que nós pegamos, irmão Nossa, o desse aqui tem tilápia com dois quilos ali, tranquilo Ah, tá com dois anavinha pescados de rastrão aqui Um anavinha pra pegar mais do que é esse aqui já, né? Ah, eu peguei uma tilápia firma aqui Não sei se o rapaz lembra Que dava mais de um quilo, não é? Lá no paredão, lembra? Me lembro, foi Tilápia bonita Não tem saída da água do mato, não foi? Foi água do saldo mato Foi de um verão que tem Eu acho que tá com uns dois anavinha aquele negócio Imagina como é que estão agora Não pegamos nem um dez anavinha, não foi? Não Não é melhor pegar hoje Vamos? Hoje o outro dia, né? É, sabe, né? Cinco, né? Cinco Pega a outra naquela moita lá Fica aqui Fica quem manda aí Vou jogar aqui no pé da azeitona pra ver Vamos ver aqui na sombra Esse Bistão aqui Eles estão chupando a azeitona, né? Nem tem ainda Não Na safra ele fica aí mesmo Cai na cimentinha e se pegando Aqui já é mais fundo, né? É Lá no fundo não vai ficar não, né? Lá no fundo vai não, na caixa, né? Só tem a cerca ali É Um dia de sol acho que é muito mais fácil, né? De pegar Esse canto no fundo assim não tem muita fé não Não é? O caba joga porque é dentro da água O caba joga de todo canto, né? Fixa mais na agorraza A agorraza tem Nem muito de ruído lá da água, né? O pescador já está pessoal lá Desceu de matar abaixo ali Vai tentar a última que você falou Aqui além de ser muito fundo Olha o mato como já está lá na beirada A afim não alcança não Vamos ver ali Essa é a saideira, né? A derradeira, né? Saideira Por hoje é O dia a gente volta Não estava para maior Isso está mais certo No fundo é difícil pegar um isso Bateu nada Bateu nada Pode ser que venha caladinho aí Não é nada Tudo na represa Não pessoal Está aí A pescaria O resultado Fora os que foram embora Já ficou esses cinco aí Bonitão Acho que é maior Parece Esses dois ali É um tamanho só praticamente O pescador vem cair filha Para ficar mais fácil de levar Fica pior, né? É a cabeça pequenininha aí Acabou, né? Eles embalam bem, né? Só o revolver aqui Que é o principal, né? Esse dois aqui é maior que nem É o maior, né? Gordo, viu? Oh, bicho bonito Olha os dedos Ah, rapaz Ele nasceu um peixe brabo desse jeito Tem que vir de luva, João Caçom Tem que vir de luva É um peixe brabo Esse peixe comum, viu? Vem que está certo, né? Tá Tem que ir pontilhar, tá vendo? Toda vez que pede no sangue Pede no sangue Aí vai virar Dá um tchó, né? Toda vez que pede um pouquinho Vê o que aqui? Dois quilos? Os cinco? Sim Dá nada Dá pra gente Dá o quê? Quase duas grampas desse? Dá Dá, né? Dá Dois, um quilo Dois quilos e meio por aí, né? Dois quilos e meio Nós já fizemos Nós já fizemos uma correria, não foi? Estourou na emenda aí Estourou nada Mas ainda sustenta pro beleza Deixa eu instalar Olha Pescaria indo e voltando aí, né? Pescaria boa demais, né? Boa Se João Caçom deve pegar Daqueles dois que perdeu No tratado tinha sido certo, né? Tá bom demais Mês de cinco aqui Dá pra nós fazer o assado Dessa semana Os dois deixa crescendo O dia nós vem pegar, né? Se Deus quiser Só precisa de uma vez Só de uma vez também, né? É Então, pessoal Fica tranquilo aqui Com esse vídeo aí E até amanhã Se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau, tchau